Hoje acabou o meu amor Há tanto tempo que o esperava Estou com uma grande dor Sabia que eu me deixava Ao colhear o meu caderno A tua foto escondida Num desejo que é eterno Andar sempre desprendida Nunca mais vou amar Nunca mais Não quero sofrer E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Nunca mais vou amar Nunca mais Não quero sofrer E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Para onde me virava Qualquer coisa me atraía Tudo ele me lembrava E a ele me prendia De manhã ao acordar De manhã ao acordar Não quero sofrer Nunca mais vou amar Nunca mais Não quero sofrer E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Esta dor no coração É muito imprevisível Devido à separação De um amor imprevisível Esse amor imprevisível Bate bate até doer É uma coisa imprevisível E difícil de compreender Nunca mais vou amar Nunca mais Nunca mais Nunca mais vou amar E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Nunca mais vou amar Nunca mais Nunca mais Não quero sofrer E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não quero sofrer Ninguém E nem sequer vou pensar Nem pensar Que te quero ver Nunca mais Nunca mais Uma mesa Nunca mais Não quero sofrer Com 팔 Eu fui Obrigado.